Quero chumbar para os últimos 12 meses, tá? A página. Beleza? Eu vou botar numa tabela aqui o mês, ano, e depois eu mudo para gráfico, só para a gente ver. Meizano aqui, a receita, né? Beleza? Então, quero chumbar para os últimos 12 meses, né? Ou seja, eu quero de outubro de 17 a setembro de 18, né? Eu quero chumbar isso aí, né? Quero filtrar a página para os últimos 12 meses, beleza? Beleza, né? Então, vamos criar uma coluna calculada, né? Para a gente usar ela aqui no nosso segmento, no nosso painel de filtro, né? Vamos aqui na D calendário, nova coluna, né? Então, agora eu quero pegar o último 12M. Beleza, né? Então, eu quero checar se esse mês da linha, né? Se esse mês e esse ano da linha fazem parte dos últimos 12 meses, né? Ou seja, de outubro de 17 a setembro de 18, né? Beleza? Vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos pegar a data max, data max, max, da fato, né? É o pedido, é o pedido, é que a gente não precisa dar o all, né? Dar o calculator com all, porque aqui a gente está no contexto de linha. Já falei. Vou pegar o último ano, então. O último ano max. É o ano dessa data. É o ano dessa data. O mês max. É o mês dessa data. É o mês dessa data, né? Beleza. Então, peguei. Então, agora eu tenho o ano e o mês, né? Da referência, né? O ano anterior. Quem é o ano anterior? Menos um, né? É o ano max. Menos um. Beleza. A data de início, né? Quem é a data de início? Eu estou em setembro de 18. Então, eu quero pegar dados a partir de outubro de 17, né? Então, minha data de início é 1 do 10 de 17, tá? Onde vai iniciar o range, né? Data de início é 1 do 10 de 17. Então, date. Eu quero definir uma data, né? Date. Ano, mês e dia, né? Ano. Vai ser o ano anterior. É de outubro, né? De outubro. Eu estou em setembro, né? Eu estou em setembro. Então, quando eu desloco um ano para trás, eu pego a partir de outubro, né? Então, é o mês máximo menos um, né? Menos um, né? Mais um, né? Mais um, né? Eu estou em setembro hoje. Quero pegar um ano para trás. Então, é de outubro a setembro, né? Então, é 9 mais um. E a partir do dia 1, né? E a partir do dia 1. E a partir do dia 1. Eu posso ter agora um V resultado. E o V resultado. Na verdade, eu tenho que checar esse ano anterior aqui. Porque se eu tiver em dezembro, quando tiver em dezembro, eu não vou pegar do ano anterior, né? Não vou pegar do ano anterior, né? Eu vou fazer assim e depois a gente vai dar uma melhorada nesse cara. Deixa eu pensar logo aqui. Esse ano anterior. O ano anterior não necessariamente é menos um, né? Porque quando eu estou em dezembro, eu pego do mesmo ano, né? Pego do mesmo ano. Então, talvez seja melhor. Vamos pensar assim. Vá ver. Data. 12M. Vou usar um add date aqui. Um add date. Se eu fizer isso aqui. Se eu retornar esse cara aqui, ele me dá. Pá. Deslocou para trás 26 de nove de 17. Vamos fazer o menos 11 aqui, então. Menos 12, menos 11. Para pegar outubro, né? Outubro, né? Outubro. Deslocou 12. Deslocou 11, né? Então, se eu tiver... Então, eu estou em setembro. Deslocuei 11 para trás. Cai em outubro de 17, né? Quando eu estiver em dezembro e eu deslocar os 11, cai em janeiro. Cai em janeiro. Então, na verdade, esse ano anterior aqui que eu fiz está errado. Que pegar o ano máximo menos um. Porque dá errado, né? Eu percebi isso agora, né? É bom que eu percebi isso agora. Porque quando eu estiver em dezembro, dá errado. Dá certo até novembro. Novembro de 18, eu pego dezembro de 17, né? Dezembro de 17 até novembro de 18. Agora, em dezembro, eu quero janeiro. Do mesmo ano. Então, não pode ser menos um ano anterior, né? Não é isso? Então, o ano anterior... Quem é o ano anterior, então? Então, é o ano... Esse cara aqui, da data 12... Que é 11M, na verdade, né? 11M, né? Da data 11M. É? Porque quando eu estiver em dezembro... Estou em dezembro, eu desloquei 11, cai em janeiro. Por exemplo, estou em dezembro de 18. Desloquei 11, cai em janeiro de 18. Aí, quando eu pegar o ano, vai cair 18. Vai cair o ano de 18. Beleza? Quando eu estiver em novembro, vai cair dezembro de 17. E aí, quando eu pegar o ano dessa data, vai cair 17. Então, acho que desse jeito fica mais infalível, né? Desse jeito, eu acho que fica infalível. Não é isso? Date. Então, eu quero o date do ano anterior. Então, o date do ano anterior. Do mês mais um, né? Do mês mais um, né? Do mês mais um. Do mês mais um, dá errado também. Já é que dá errado também. Dá errado também, dá errado. Porque quando eu estiver em 12, ele vai somar 13 aqui, né? Quando eu estiver em 12, ele vai somar 13, né? Então, na verdade... Deixa eu pensar aqui. Como é que eu pego o mês do ano anterior, né? Pode botar if aí. Tem várias formas de fazer. Eu vou fazer assim e depois a gente pensa aqui nessa questão do mês, tá? Mas vamos para o resultado. Depois eu vou pensar aqui nessa questão do mês. Então, se a data for maior ou igual a data de início e a data for menor ou igual a data máxima, ele está no range, né? Ele está no range. É um. Se não, é zero. Eu vou fechar um parânteses aqui, né? Aqui é um, né? Um do... Eu quero... Quero ler alguma coisa errada aí. V12M, é um V12M aqui. Quando dá erro assim, você retorna, começa a testar as etapas, tá? Pronto, passou, passou, né? Então, não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum. Então, se... Se o calendário data maior ou igual a essa data de início... A gente está vendo que vai ter que pensar no jeito de ajeitar o mês aqui, né? E de calendário data menor ou igual a data máxima... Se ele estiver no range, né? É um. Se não, é zero. Beleza, né? Beleza. Então, se eu pegar aqui... Se eu pegar quem é um aqui... É quem estiver de outubro de 17, olha aí. Outubro de 17, todo mundo aí de outubro de 17, até o final, né? Para frente, né? Pegou os últimos 12 meses. Aí eu puxo esse carinha para o filtro. 12M aqui, né? Puxo esse carinha aqui para o filtro a nível de página. Clico na página, em qualquer lugar em branco aqui. 12M, vem para cá. É um. Olha aí. Então, no gráfico aqui, na tabelinha aqui, ó. Ele vai mostrar aqui de... De setembro, né? De outubro de 17 a setembro de 18, né? Se eu botar no gráfico aqui... Está aqui, né? No gráfico. Vamos ajeitar lá aquela questão do mês, tá? Está aqui, né? Beleza, né? Tudo certo aí. Daria para testar se o mês é 12. É. Alexandre deu uma solução. Tem várias formas de contornar isso, tá? Tem várias formas de contornar isso. Vamos... Pode... De jeito mais... Pode fazer rápido, para a gente não ficar pensando muito aqui. Pode pegar aqui o... Fazer um vá aqui, tá? Vá. Vê. Mês. Mês. Mês início, tá? Mês início. Vou testar aqui se... Se o mês... O mês máximo... Então, se eu tiver em... Se eu tiver em dezembro... Se eu tiver em dezembro, né? Então, se eu tiver em dezembro... Eu quero que seja 1. Né? Se eu tiver em dezembro, vai ser 1, né? Porque eu vou pegar de janeiro, né? De janeiro a dezembro. Se não, vai ser V máximo mais 1. Essa regra aí. Cadê a Alexandre aí que ajudou aí? Essa regra. Né? E aqui eu uso o V mês início aqui, né? Essa regra aí, Alexandre. Vê se me ajuda aí. Né? Então, meu mês de início. Eu checo se o meu mês atual, né? Se o mês máximo é 12. Se eu tiver em dezembro, né? Eu quero pegar a partir de janeiro, né? Então, retorna 1. Né? Agora... Então, ele vai pegar... Ano anterior, né? Que não é ano anterior, né? É ano início também, né? Não necessariamente é ano anterior, né? Porque se eu tiver em dezembro, não é ano anterior, né? É ano início. Não é isso? Não necessariamente é ano anterior, né? É ano início, né? Alexandre aí gostou, né? Show, né? É isso, né? Então, se eu tiver em dezembro de 18, né? Ele vai ver... Ele vai ver aqui. É 12? É. Então, mês início é 1. Né? Então, vamos lá. Se eu estou em dezembro de 18, ele vai deslocar para janeiro de 18. Beleza? Aí vai pegar o ano de janeiro de 18. Quem é o ano de janeiro de 18? É 18. Beleza. Então, essa parte aqui vai ficar 18. Essa parte aqui vai ficar 18. Agora, vamos para o mês. Ele vai ver. Se o mês for 12, é 12, né? Porque eu estou em... Supondo, né? Que eu estou em dezembro de 18. O ano é 12, é. Então, vai retornar 1. Então, aqui vai ficar 1. Então, ele vai pegar 1 do 1 de 18. Beleza? E quando for novembro ou qualquer outro, ele vai somar 1, né? Ele vai... É 11. Estou em novembro. Então, isso aqui é falso. Então, ele vai retornar 11 mais 1, 12. Então, ele vai pegar de dezembro do ano anterior, né? E aqui, eu estou em novembro. Então, ele vai deslocar para dezembro. Aí, eu vou pegar o ano dessa data de dezembro, que vai ser o ano anterior, né? Beleza. Eu acho que assim fica infalível, né? Acho que o Alexandre concorda aí, né? Acho que é isso. Tem outras formas de fazer isso, tá? Tem outras formas. Que não está vindo na cabeça agora, mas se parar para pensar um pouquinho, o cara faz isso de quatro formas diferentes, tá? Mas para a gente não perder, ser mais rápido, tá? Desse jeito fica bom.